Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais militares do serviço reservado do 11º Batalhão foram recebidos a tiros na noite de sábado, no Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino. No confronto armado, um homem de 22 anos foi morto. De acordo com a sessão de comunicação social da Polícia Militar, os agentes faziam operação na comunidade para averiguar mais uma denúncia de tráfico de drogas na rua Aureliano Barbosa Faria, quando traficantes efetuaram disparos contra a guarnição. Houve revide. O confronto foi registrado por um morador das proximidades através de um vídeo, onde é possível ouvir parte da intensa troca de tiros. Acompanhe. Ainda no informe à imprensa, a PM destacou que, após a troca de tiros, os agentes avançaram pela comunidade e encontraram o homem caído, já sem vida. Os agentes recolheram uma pistola calibre 380, um carregador 9mm, binóculo e uma bolsa contendo 94 unidades de maconha e 13 unidades de cocaína, além de R$ 50,00 em espécie. O informe acrescenta que os agentes policiais acionaram o corpo de bombeiros, que constatou o óbito e fez a remoção do corpo para o IML. A ocorrência foi registrada na centésima quinquagésima primeira DP. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.